Meus amigos, chegou a hora de trabalharmos as músicas para o tempo da paresma. Todas elas estão reunidas nesse nosso e-book. Para você adquiri-lo, o link vai estar aqui na descrição. Este é meu Filho amado, escutem sempre o que Ele diz. Então da nuvem brilhosa dizia uma voz. Este é meu Filho amado, escutem sempre o que Ele diz. Transborda um poema do meu coração, vou cantar-vos, ó Rei, esta minha canção. Enquanto a nuvem brilhosa dizia uma voz. Este é meu Filho amado, escutem sempre o que Ele diz. Sois tão belo, mas belo entre os filhos dos homens. Porque Deus para sempre vos deu Sua benção. Então da nuvem brilhosa dizia uma voz. Este é meu Filho amado, escutem sempre o que Ele diz. Levarei vossa espada de glória no flanco, herói valoroso no vosso esplendor. Então da nuvem brilhosa dizia uma voz. Este é meu Filho amado, escutem sempre o que Ele diz. Saí para a luta com o carro de guerra, em defesa da fé, da justiça e verdade. Então da nuvem brilhosa dizia uma voz. Este é meu Filho amado, escutem sempre o que Ele diz. Vosso trono, ó Deus, é eterno e sem fim. Vosso centro real é sinal de justiça. Então da nuvem brilhosa dizia uma voz. Este é meu Filho amado, escutem sempre o que Ele diz. Vos amais a justiça e odiais a maldade. É por isso que Deus vos ungiu com o seu ódio. Em tanta nuvem brilhosa dizia uma voz. Este é meu Filho amado, escutem sempre o que Ele diz. Vos amais, cantai vosso nome de idade em idade. Para sempre haverão de louvar-vos os povos. Então da nuvem brilhosa dizia uma voz. Este é meu Filho amado, escutem sempre o que Ele diz. Em tanta nuvem brilhosa dizia uma voz. Este é meu Filho amado, escutem sempre o que Ele diz. Meu Filho amado, escutem sempre o que Ele diz. Para você ter acesso a esta cifra, você tem três opções. A primeira delas é você adquirir este e-book isoladamente. Com este e-book, você terá acesso a todas as nossas cifras que estão lá. Todas elas são específicas para o tempo da quaresma. Além disso, todas as cifras são simplificadas, estão corretas nos locais em cima das letras e todas elas serão vistas em videoaula aqui no canal. A segunda opção é você adquirir o nosso grande e-book 11 em 1. Este grande e-book é um compilado de todos os nossos e-books, desde os primeiros e-books até os nossos próximos e-books. Todas essas cifras também são simplificadas e todas elas nós veremos em videoaula aqui no canal. Neste e-book contém músicas para todos os tempos litúrgicos, além de ter músicas marianas, músicas de Espírito Santo, músicas de adoração e etc. São mais de 370 cifras para vocês. E aproveite a promoção porque ele ainda está com 50% de desconto. Então corre lá para adquiri-lo. A terceira e última opção é você se tornando membro do nosso canal. Dessa maneira, você contribui conosco mensalmente e tem acesso a todos os nossos e-books mensais. Desde os primeiros e-books até os e-books próximos. Estes 3 links vão estar aqui na descrição e você pode escolher qual vai ser a melhor opção para você. Agora eu vou mostrá-los essa música parte por parte. Ela é bem tranquila e todos vocês conseguiram aprender. Vamos lá! Meus amigos, nós utilizaremos os seguintes acordes para tocarmos esta música. Me maior, Dó sustenido menor, Fá sustenido maior, B7, Fá sustenido menor, E Lá maior. Meus amigos, o ritmo que nós utilizaremos para tocarmos esta música é aquele mesmo ritmo que todos vocês já conhecem. Entretanto, nas estrofes, como é uma melodia recitativa, nós vamos tocar uma vez em cada um desses acordes. Prestem bastante atenção, especialmente quando eu estou tocando, que vocês conseguirão perceber e treinar também comigo. Quem quiser tocar as estrofes de outra maneira, desde que dê certo, fiquem à vontade. Vou mostrá-los o ritmo do refrão, já que, como eu disse, nas estrofes nós tocaremos somente uma vez para baixo, em cada um dos acordes. O ritmo do refrão fica assim. Nós tocamos uma para baixo, mais uma para baixo, uma para cima, uma para baixo e uma para cima. Mais uma vez. Baixo, baixo, cima, baixo e cima. Vou fazer devagar, para aqueles que ainda não aprenderam, treinarem comigo. O ritmo do refrão fica assim. O ritmo do refrão fica assim. O ritmo do refrão fica assim. Isso aí. Meus amigos, se vocês estão gostando de nossas aulas, não se esqueçam de se inscreverem aqui no nosso canal e ativar também os sinos das notificações, para que, dessa maneira, o YouTube possa avisá-los quando lançarmos vídeo aqui no canal. Não esqueçam também de curtir este vídeo e compartilhar com seus amigos, para que novas pessoas possam conhecer o nosso trabalho. Não esqueçam também de adquirir o nosso e-book, seja de qualquer uma das três formas, para que você tenha acesso a todas as nossas cifras e o seu progresso musical seja mais fácil. Siga-me também lá no Instagram, que é arroba violão católico.mv. Qualquer dúvida, é só deixar nos comentários aqui que eu leio e os respondo. Então é isso, galera. Tchau e até a próxima.